Luz da Meia-Noite Espiritualismo e Filosofia Discutidos de uma forma bem simples Olá, mais um vídeo Falar um pouquinho sobre aquelas projeções involuntárias que temos Fazemos as técnicas Eu, por exemplo, faço a técnica Deito, viro de lado e durmo Quando estou cansado, me visto como cansado Faço a técnica e vou descansar Mas falando isso aí para Dando um conselho para os projetantes Que estão viciando e que Às vezes não fazem técnica nenhuma E se deparam fora do corpo E sentem um medo terrível E acabam retornando Isso já aconteceu com muitas pessoas Com a maioria dos meus amigos Já aconteceu isso Então, é bom que você pense nisso durante o dia Se você quer aprender a se projetar Faça o seguinte Durante o dia, durante o seu dia de trabalho Você pensa Então, apenas um conselho Você tem total obrigação de dublidade Questionar Espero que você faça isso Um conselho meu é que você Imagine-se projetado Naquele momento Ou questione-se Ou será que eu estou projetado? Se eu estivesse projetado agora O que eu ia fazer? Se eu estivesse em projeção agora E uma consciência se aproximasse O que eu iria fazer? Eu iria sentir medo? Aí você começa a trabalhar os medos Quando uma consciência se aproximar de mim O que eu devo fazer? Você se refletindo com você mesmo Quando uma consciência se aproximar de mim Se ela for agressiva O que eu devo fazer? Eu vou sentir medo? Se ela tentar te atacar Você trabalha estas emoções De não atacar De não revidar O que acontece é o seguinte Uma consciência te ataca E você inconscientemente acredita naquele ataque Então você que causa a sua própria dor Se você acreditar que o ataque daquela consciência Não vai te fazer mal Não vai acontecer nada Então é só você ficar parado E ter total certeza Do que aquele ataque Não vai te fazer nenhum mal E na maioria das vezes A consciência quando aquele irmão Percebe que você está lúcido Ele sai correndo Tendo o primeiro ataque Tendo o segundo Às vezes eles materializam Alguns instrumentos Machado, faca, facão Ou uma arma até Materializa para te colocar medo Mas a maneira que eu diria para você Aprender a lidar com isto É enquanto você estiver acordado Você tem que manifestar dúvidas Manifestar dúvidas Sobre os prováveis acontecimentos Em uma futura projeção Por exemplo eu já dei bastante Mas vamos falar mais um pouquinho Se eu estiver fora do corpo Nesse momento Uma consciência se aproximar Eu não vou ter medo Se ele ou ela tentar me agredir Eu não vou ter medo O problema é que eles Sabem exatamente como você é Então eles geralmente Vão direto na sua fraqueza Se você tiver desequilíbrios Se você vibrar muito Daquelas famosas energias sexuais Eles vão atrapalhar isso E quanto a isto É complicado Vão sugar suas energias E você cai E você vai cair E você vai cair Durante muito tempo Até você se conscientizar Trabalhar as energias De forma correta Se reeducar Fazer uma reforma íntima Essas seduções sexuais Que existem Nas projeções astrais É muito difícil Você lidar com isso Geralmente você só percebe Que caiu Ou que cedeu Depois De Quando você retorna Quando você volta É muito complicado É muito difícil mesmo É uma energia Dominante em nosso planeta Somos dominados por isso Temos que Que nos reproduzir Então mesmo Os padres Os monges Sofrem com isso bastante É A reforma íntima A reforma moral Então durante o dia É o conselho aqui Do vídeo de hoje Deste vídeo É para você que Está começando aí Essa caminhada aí Para se tornar um voador Tente se reeducar Enquanto acordado Durante vários momentos Do próximo dia Eu Assim me questionava A esse respeito Se eu estiver fora do corpo Eu vou sentir medo Aí eu Eu fazia com que Aquela energia Se expandisse Por meu corpo E por minha consciência Não Não quero sentir medo Não quero sentir medo Vou estar totalmente consciente Se uma consciência Tentar me agredir Eu não vou revidar Vou emanar Amor Por aquela consciência Que está doente Vou tentar fazer o amparo Vou perguntar Se ele precisa de ajuda É assim que Você Começa uma parceria Com a espiritualidade Valeu Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço